Agora sim, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, a gente fala deste acidente com morte registrado nesta manhã aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, onde aconteceu este acidente? Onde você está agora? Olá Ana, infelizmente começamos sexta-feira com esse número trágico para o trânsito de Três Lagoas, aonde um homem de aproximadamente 63 anos, um idoso, acabou morto aqui no começo do anel viário de Três Lagoas, da BR-262. Estamos entre o bairro Jardim dos Zipês e Jardim Brasília, próximo a uma conhecida empresa de equipamentos para caminhões. Infelizmente, esse idoso estava numa moto chinerai de cor vermelha, iria fazer a travessia, Ana, quando parou na lateral direita de uma carreta. A carreta, a carreta que estava parada nesse sentido para acessar a BR-262 e seguir sentido Campo Grande, Brasilândia, o motorista não conseguiu ver esse motociclista que estava no ponto cego do retrovisor e ao fazer a conversão à direita, acabou passando por cima desse idoso que estava parado ao lado, esperando a liberação do fluxo para poder fazer aí a travessia. Infelizmente, essa vítima acabou esmagada por esse caminhão, não teve chance de resgate, o corpo de bombeiros está no local, chegou, confirmou o óbito. Segundo informações que conseguimos levantar, o motorista conseguiu ser avisado, foi avisado do ocorrido, só que até agora a gente não tem informações se ele retornou no local. Possivelmente, o caminhão está parado em um ponto seguro, onde ele possa ser notificado e veio até aqui, conduzido pela empresa em outro carro para poder fazer aí o acompanhamento da ocorrência, já que o caminhão, segundo informações, seria um caminhão de transporte de madeira, de eucalipto, estaria vazio, mas é claro, um caminhão pesado, longo, que precisa aí de um ponto específico para fazer as manobras, mas, infelizmente, é um pouco mais complicado. Infelizmente, esse idoso não teve chance de ser resgatado, acabou indo a óbito no local, a Polícia Rodoviária Federal está aqui fazendo o registro da ocorrência, ainda não pegamos o nome da vítima, está sendo preservada até que os militares do corpo de bombeiros consigam entrar em contato com os familiares para poder informar o que de fato aconteceu aí com esse idoso, mas o que a gente consegue, de momento, Ana, saber, é que essa vítima tem aproximadamente 63 anos, estaria numa moto Chineray de cor vermelha e iria fazer essa travessia entre o bairro Jardim Brasília e o bairro Alto dos Ipes, Ana. Pois é, lamentável, Alfredo Neto, a gente já começar a sexta-feira, começar o dia com essa tragédia, com mais uma morte no trânsito da nossa cidade e, mais uma vez, envolvendo motocicleta. Nós falamos aqui, inclusive, nesta semana, a respeito dos acidentes e, na sua maioria, acidentes envolvendo motocicletas e homens, gente. A maioria dos acidentes registrados aqui em Três Lagunas este ano envolveu motocicleta e homens. E a Naranufo Marques Leal não é o primeiro acidente com morte neste ano, né, Alfredo? Nós vamos tentar recordar aqui, tivemos um acidente aí no cruzamento com a Rosário Congro, aí nas proximidades, né, com a Paranaíba, nessas mediações, daquela mulher que morreu também atropelada por uma carreta, estava numa bicicleta elétrica, e tivemos também de um motociclista que foi morto ali nas proximidades do Parque de Exposições, nas mediações do Madrugadão, e esse agora, acho que seriam três acidentes, né, Alfredo, com mortes registrados somente neste ano na Naranufo Marques Leal. Infelizmente, tivemos aí três óbitos na rodovia BR-262, nesse período que ela passa aí pela parte urbana, que começa no quilômetro zero, ali no posto de Jupiá, no posto fiscal de Jupiá, e termina ali próximo à Fazenda Rodeio, em frente à Chácara Imperial. Infelizmente, tivemos aí essa trabalhadora, essa idosa, que acabou perdendo a vida, ali próximo ao cruzamento com a rua Paranaíba. Tivemos outros óbitos também confirmados, outros acidentes, e agora esse aqui. E lembrando, Ana, que esse trecho aqui é bastante movimentado, porque se o nosso cinegrafista, o Max, puder fazer uma virada aqui, Max, ela interliga a área sul, a área norte. Hoje, temos essa vicinal, essa rua, que traz os moradores do Nova Três Lagoas, Vila São João, Parque São Carlos, Guanabara, aqui nessa rua lateral. Temos os moradores do bairro Santa Rita, sinalização precária, o pessoal aqui está aparecendo naqueles vídeos que a gente vê na Índia, onde é cada um por si, no cruzamento, aquele que conseguir passar primeiro levou sorte, e a gente vê que é uma movimentação bastante tensa. E por mais que aqui tenha sido colocado um guarda-reio para poder impedir a travessia das pessoas aqui no local, esse guarda-reio foi derrubado pelas pessoas que tentavam por aqui passar e pegar um atalho, cortar caminho para chegar mais rápido no Distrito Industrial ou na região leste, no Vila Peloto, Vila Alegre e também no Jupiá, por essa região, onde foi feita essa passagem há alguns anos atrás. E a gente vê que aqui as pessoas precisam, no horário de pico, conviver com esse trânsito, entre carretas, caminhões pesados e também as bicicletas e motocicletas que tentam fazer essa travessiana. Até que, pera, pedir para o Max deixar aí nesta imagem que a gente está vendo agora, porque isso mostra bem o que nós estamos falando, inclusive nesta região aí tinha um guarda-reio. O DENIT tinha instalado o guarda-reio aí, porque para as pessoas não cruzarem direto para a rodovia. As pessoas tinham que pegar outra via, fazer toda a conversão correta, para não acontecer isso aí que nós estamos vendo. Olha só, motociclista, eles passam direto, cruzam a Avenida Ranufo Marques Leal, a BR-262, na verdade, já é a BR-262, logo depois da Avenida Rosário Congro, nas imediações já aí, quem vem pela Maria Guilherme Nesteves, ele cruza a BR-262. Está errado, gente, olha aí. Alunos, estudantes, né, indo para a escola também, cruzando de bicicleta a rodovia. Não pode, gente, tem que ter toda uma sinalização aí nesse local, do jeito que está, está errado. As pessoas não podem cruzar uma rodovia desse jeito sem uma sinalização, porque não tem um semáforo, não tem nada, não tem... Olha, olha a situação, tinha um guarda-reio aí, o pessoal foi e arrancou. Eles reclamaram porque tinham que dar a volta e olha o que acontece agora. Essa loucura que a gente está vendo realmente, essa bagunça no trânsito e com uma morte registrada aí nesse local. Isso já era previsto, vários acidentes já aconteceram aí nessa região e agora, infelizmente, com morte. Aí eu pergunto, como que você cruza uma rodovia dessa com tranquilidade? Uma rodovia com movimento intenso, com várias carretas transportando aí eucalipto, várias mercadorias, todo tipo de produto passa pela BR-262, no perímetro urbano da cidade. E aí são veículos de passeio querendo trafegar, cruzar, para quem vem do Jardim dos IPs e vice-versa, para quem vai pegar outra região da cidade. É um Deus nos acuda, está aí, né, Alfredo Neto? É, Ana, infelizmente, principalmente nesse momento de pico, é um caos para quem quer passar por aqui. Veículos pesados, essas carretas, Ana, só para ter uma ideia, a maioria que a gente vê passando aqui são carretas bitrens. Antigamente, era comum a gente ver aquelas carretas simples com três eixos na traseira e três na frente, que era o truque e a tração. Essas carretas são chamadas popularmente de LS. Agora, a maioria é bitren e rodotren. Caminhões grandes e pesados, que carregam no mínimo carga leve aí, para a gente falar que eles estão levando aí carga leve, 37 mil quilos de peso bruto. Igual, esse aqui é um bitren. Aqui ele carrega aproximadamente 42 toneladas. Então, são caminhões pesados que precisam passar por uma depressão, acabam saindo do semáforo, eles precisam desempenhar uma velocidade, por saber que logo mais à frente, existe uma pequena baixada e uma subida, e eles vão acabar perdendo velocidade e acabam se deparando com esse trânsito pesado aqui no local aonde são motociclistas, são ciclistas que acabam não respeitando as normas de trânsito, entrando na frente de caminhões, de motos, de carros, enfim, vira uma bagunça. Infelizmente, a gente vê que não tem um ordenado. A cidade cresceu, não houve planejamento, não temos viadutos, não temos rotatórios, não temos alguns locais de pontos de extrema movimentação com o possível planejamento para que seja fluído esse tráfego de forma mais ordenada. Aqui a gente vê que o trânsito afunila, o trânsito é pesado por conta das carretas que precisam passar, o contorno rodoviário ainda não foi feito, mas enquanto esse contorno rodoviário não é entregue, a gente vê que aqui uma rodovia de pista simples saindo de uma avenida duplificada com nesse entroncamento o cruzamento de pessoas que estão indo ou voltando do trabalho é bastante intenso, causando aí essa chance de acidente. E só para recordar, Ana, alguns anos atrás, nesse mesmo local onde esse idoso acabou perdendo a vida por conta desse acidente, uma ciclista foi atropelada por um caminhão que também passava pelo local um caminhão pesado e acabou aí arrastando essa bicicleta com uma vítima que foi socorrida na época com alguns ferimentos bastante graves. Felizmente, ela não evoluiu para óbito, ela só teve alguns ferimentos, mas fica o alerta do local aonde vem acontecendo inúmeros acidentes e, é claro, fica marcado para as autoridades ter atenção para tentar fazer algo para contornar essa situação, Ana.